Opa, fechou! Rapaz, o que você tá fazendo? Você não consegue ficar parado! Eu estou treinando para ser o primeiro na corrida dos Jogos Olímpicos! Eu também estou treinando. E pra quê? Ah, pra você ser o segundo! Abriu! Espera aí... Tá na hora do Cocóricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita, bicharada no cocó Cantando rock rural, Cocóricó O Júlio na gaita, bicharada no cocó coral Cocóricó, Cocóricó Ah, bom dia Bom dia Aliás, um lindo dia Ah, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, Dorivaldo Ah, bom dia Melhor da galinha o ovo Porque faz tudinho gostoso Pessoal, eu não vi o Alípio ainda hoje É bom dia Bom dia Eita, cheirinho danado de banço Bom? Tamaio cheirinho fedido, isso sim Ah, o quê? Fedido o meu bolo de milho Olha que nada, Zaza Ah, esse cheirinho tá me dando uma água na boca Ah, e não é que tá fedido mesmo? Vai ver o queijo que eu usei Estava estragado Ai, que pena, vou ter que jogar fora O quê? Jogar fora não, Zaza Pode deixar que eu compro tudo Jogar fora Eu não me importo não Eu não me importo não Eu não me importo não, Zaza Bom dia, Lola Bom dia, Oriba Ô, Lola, você já viu o Toquinho hoje? Você sabe onde ele está? Sei sim Ele está lá dentro do paiol Ah, que legal Eu vou ter lá Eu quero ver se ele quer brincar comigo Ah, mas Oriba Ó, só se você quiser brincar de dentista Cinco Seis Sete Oito Nove Ai, 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 Oriba Assim você me assusta, né? Ai, desculpe, Caco Eu só dei oi O que você está fazendo? É, batendo o cara Pra brincar de esconde-esconde Você não está vendo? Ah, Tutu E você está brincando com o Toquinho? Não, o Toquinho está lá no paiol Agora ele só quer pensar naquela escova de dente dele Ué, e com quem você está brincando de esconde-esconde? Ah, comigo mesmo, Linha Aliás, você pode me dar licença Porque você está me atrapalhando Eu vou me procurar Lá vou eu Eu, hein? Ah, ficou bem cheirosinho Bom, só não sei se ficou alguma sujeirinha Tuquinho? O que você está procurando aí na sua boca? Alguma sujeirinha escondida, Oriba Ai, que cheiro gostoso O que é isso? É que eu acabei de escovar o meu dentinho Com a minha pasta de capim citreira Ah, não, não está acabando Que tragédia Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque sem a minha pasta de dente O meu dentinho vai cair E eu vou ficar banguela E você acha que eu entendi, Dora? O Alip veio atrás de mim querendo comer o bolo Eu não ia deixar ele comer um bolo estragado, não é? Ah, lógico Fez muito bem, Zaza Aí, quando eu ia jogar o bolo fora O cheirinho gostoso de bolo de milho voltou E nada de cheiro de coisa estragada Então eu trouxe o bolo de volta Ai, que bom Porque está uma delícia E cheiroso também Ué, de onde será que vem aquele cheiro ruim, hein? Da boca do Alípio Hã? Da boca do Alípio? É, João E a gente precisa fazer alguma coisa Senão daqui a pouco ninguém vai conseguir chegar perto dele Esse aqui é do 7 E esse aqui é do 21 Pronto, acabou Muito bem Todas as cartas separadas por apartamento Ué, cadê o nosso entregador oficial, hein? Quem? O Alípio? É Ué, eu não sei Mas é fácil descobrir Quer ver só? Quero Alípio! Eu tô aqui Ô, Alípio Você ajuda a distribuir as correspondências dos apartamentos? Claro Onde é que estão as cartas? Ai, cai As cartas As cartas estão ali, ó Em cima da mesa É, pode pegar, viu? Eita, sou Mas o que será que deu nela? Ah, não sei Mas acho melhor eu ir embora Certo Ai, eu vou de taxa O que eu faço, hein? O que eu faço agora, hein? Bom dia, senhora Ah, que cheiro ruim Será que o cano do esgoto arrebentou? De novo? E eu pago os meus que tomem as correntes Senhor, ah? Ah, Júlio Júlio, João Aqui, Lilica Sabe ainda onde vinha aquele cheiro fedido? Do Alípio Você sabiam? Ah, coitado Ah, coitado nada, Lilica Ele só precisa escovar os dentes depois de comer Isso O quê? Ele não escova os dentes depois que come? Ah Vai ver Ele nem tem escova de dente Ai, ai, ai Cadê? Eu não tô encontrando Aqui Não Não Nada Onde será que eu vou encontrar? Ah Olha Eu escovo, escovo E mesmo assim Meu dentinho tá ficando mole Olha só, Iba Ó, ó Ó, ó Ó, ó Tá mole, ó É Eu preciso escovar pra ele ficar forte de novo, né? Hum Hum, eu acho que não, Toquinho Ele deve ser um dente de leite E dente de leite sempre cai Mas depois nasce outro no lugar Ai, melhor não arriscar E se não nasce? E se eu fico banguela? Nada disso Eu vou escovar meu dente de novo Ai, depois que você comer, você vai Ai, tá bom Ô, Iba Eu tô com um bafão, ó Júlio João Júlio João Que cheiro ruim é esse? Aqui do lixo não é Parece até que o cheiro tá chegando perto Oi, Rota Você vê os meninos por aí? Ora, o que será que deu nele? Que cheiro é esse? Que cheiro? Do seu bafo Do meu bafo? Ora Ai, Alípio Eu queria muito falar pra você Mas eu não sabia como Ai, Júlio A Lilica e o João Já foram comprar uma escova de dente pra você? Escovar os dentes Só por de manhã Eu comi granola e maçã Escovar os dentes Depois de almoçar Eu devorei um baita vatapá Escovar os dentes Após o lanchinho Tracei um sandubão de salaminho Escovar os dentes Depois de jantar Na sobremesa Bolo de fubá Depois de cada A refeição É a hora da escovação Dente podente Atrás e na frente Dente de leite Dente permanente Nada de bafo Minha gente O meu bocão Não vai ter bafo não Só cheiro bom Da minha escovação E o meu dentão Vai ficar branco sim E todo mundo Vai ficar tardudinho Escovar os dentes Depois da combinação É coisa de adulto Criança Escovar os dentes Depois de lanchar Na casa de um amigo Ou em qualquer lugar Escovar os dentes É um troço bom Eu gosto quando faz aquele som Escovar os dentes É a solução Pra gente nunca mais ter bafo não Depois de cada A refeição É a hora da escovação Dente podente Atrás e na frente Dente de leite Dente permanente Nada de bafo Minha gente O meu bocão Não vai ter bafo não Só cheiro bom Na minha escovação E o meu dentão Vai ficar branco sim E todo mundo Vai ficar aberto de mim Isso não vai dar certo É claro que vai Pode começar a explicação Tá bom Olha, Pio Primeiro você tem que passar O fio dental assim Pelo dentinho, tá? E depois você vai Ah, meu dentinho Meu dentinho Meu dentinho Ah Espera, Pioquinho Espera, Pioquinho Esse é só o dente de leite Já deve estar nascendo Outro no lugar Ah, puxa, puxa Que puxa, Lípio É melhor eu mesmo Explicar pra você Olha, primeiro Você pega o fio dental Assim Puxa um pedaço Corta assim 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 Muito fácil E depois você Enrola um pouquinho No dedo Aqui Assim Tá? Aí você segura firme E você vai colocar Ô, Júlio Ô, Júlio Eu já sei, Lípio Você tá com medo Que o seu dente caia também? Não, Júlio Não é isso, não Eu só queria dizer Que você é um baita amigão Obrigado, Lípio Obrigado Obrigado você, Júlio Abre Júlio Partas de cavalo Dança de galinha Júlio Chacoalhando Dando Copa, copa Passa acabando Tá acabando O Coricó Tá na hora Da firma Para, 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 para Júlio Magalho Tabe e charada No vocal Cantando Tchau, tchau, tchau O Coricó Tchau, tchau, tchau O Coricó Tchau, tchau, tchau O Coricó O Coricó O Coricó